Depois do comentado Bela Vingança, que foi até pro Oscar, a diretora e escritora Emerald Fennell retornou aqui pras telas pra comandar South Byrd. Um filme bem tortuoso, sinuoso, que vai dividir opiniões. Mas que pra mim já se tornou um queridinho. Eu curti bastante a experiência, principalmente porque esse é um daqueles filmes que não te promete nada. Parece que vai ser só um filmezinho ali, de um cara querendo pegar o outro, mas ele vai pra um caminho totalmente diferente, surpreendente, chocante. E diferente de Bela Vingança, que tentou transmitir ali uma mensagem, ter um significado no final das contas, aqui em South Byrd a gente tem, na verdade, algo mais comercial, que vai ali funcionar tanto pros cults, que amam uma ótima identidade visual, tanto pro povão, que ama ali uma historinha um pouco mais explicada, né, com o final ali de cair o queixo. Então é um filme que vai agradar a massa e vai agradar também as pessoas mais conceituais. E hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, pra, se você ainda não assiste, você correr pra Amazon Prime Video pra assistir. E na metade pro final com spoilers pra comentar sobre esse reviravolta, sobre o final, sobre o que a diretora disse do final da reviravolta, enfim, tem bastante coisa pra gente comentar. Mas, obviamente, a gente vai começar a falar sobre o filme já. Deixa o like, que é muito importante, ajuda sempre esse tipo de conteúdo, então clica no botão do like. Comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu, me conta o que você achou sobre ele que eu quero muito saber. E, claro, se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes. Os secos, geralmente, em filmes e séries, são retratados como pessoas ignorantes, esnobs, estúpidas, enquanto os pobres são sempre retratados como coitados. Mas South Byrne é aquele filme que consegue colocar uma reviravolta deliciosa, nesse típico tropo que a gente já conhece e vê muitas e muitas vezes. E, assim, o filme nos mostra que, às vezes, até os pobres podem ser obsessivos, abusivos, manipuladores e assustadores, né? E na trama aqui do filme nós conhecemos o Oliver, um estudante de Oxford que não tem amigos, ele é novo ali e ele quer se enturmar nessa tal universidade de elite, só que, assim, ele não tem classe social pra isso, ele não tem dinheiro suficiente pra estar ali junto com as pessoas do patamar que ele quer. E eis que, então, ele conhece o Félix, o riquinho mulherengo que todos adoram, incluindo o próprio Oliver, que acaba até emprestando a bicicleta pro Félix chegar a tempo ali numa aula que ele precisa. E essa boa ação do Oliver acaba aproximando esses dois, eles começam a sair juntos, se tornam colegas. Só que, assim, o Oliver conta que rolou uma tragédia muito pessoal na vida dele, e isso faz o Félix convidar ele pra passar as férias com a família dele na mansão ali em Southburn, e é aí que os jogos psicológicos começam, porque o Oliver não vai deixar barato pra ninguém naquela casa. E, aos poucos, vai ficando claro que o interesse do Oliver pelo Félix não é apenas querer uma amizade ali com o cara popular e mulherinho. Na verdade, ele começa a se tornar perturbador, obsessivo e manipulador. E isso, de uma maneira inesperada, acaba afetando o Félix, assim como também acaba afetando as diversas outras pessoas que estão na mansão, como os divertidos e bobos pais dele, a irmã festeira dele, que é a Annabelle, e também o primo soberbo, o Farley. Ah, e até mesmo, indiretamente, a Pamela é afetada, ela é amiga da família, e ela é hilariamente incômoda, e ela usa uma peruca engraçada. E, assim, foi um easter egg de Bela Vingança colocar a Carrie Mulligan aqui pra interpretar uma personagem, sei lá, engraçada e cômica. Tipo, é uma personagem que não aparece muito, mas, incrivelmente, ela consegue ter um destaque legal. E, assim, enquanto a gente assistiu o filme, a gente fica se perguntando o que o Oliver tá fazendo nessa casa, o porquê que ele tá manipulando a família, será que ele realmente tá manipulando a família, ou será que isso é delírio nosso de que tá assistindo? E, aos poucos, a gente começa a se questionar. Tá, o que que tá rolando ali naquela casa? Será que eu tô vendo mesmo o Oliver manipular a família, ou será que isso é coisa da minha cabeça? Será que o filme tá mostrando isso por algum motivo em específico? Ou será que, realmente, eu estou olhando demais algumas coisas, e olhando por uma maneira errada? O filme faz você se questionar sobre a própria concepção do que você tá vendo. Porque tem muita coisa estranha rolando aí na mansão. Por exemplo, o Oliver bebe o gozo do Félix do ralo da banheira. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Oliver tá apaixonado pelo Félix? E por que ele fez as outras nojeiras sexuais durante o filme? Porque não é só uma nojeira que ele faz. São várias nojeiras que ele faz. Na parte que eu spoiler, eu vou falar. Mas, assim, a gente fica se perguntando, será que ele não é só sopata, ou será que não? E o filme até acaba explicando a maioria dessas questões. Eu até acho que é um filme bem explicativo. É, a própria diretora fala isso. Eu vou falar sobre isso na parte com spoilers. Mas, nem todas as questões recebem ali o devido tratamento. Então, eu acho que, por um lado, isso pode ser um ponto negativo. Mas, ainda, deixar em aberto algumas coisas, né? É o ponto necessário pro filme funcionar tão bem no final. E gerar o debate que a própria diretora queria que ele gerasse. E, assim, pra ser bem sincero, o ponto que esse filme quer chegar, na minha visão, não é nem tentar desenrolar o que são as coisas malucas que acontecem. Na verdade, é mostrar pessoas ricas e estúpidas sendo esnobs e fúteis. E isso é um entretenimento de qualidade. São duas horas muito boas de você vendo esses personagens fazendo absolutamente nada. E acaba que a Rosamund Pike é um dos grandes destaques dessa família de riquinhos. Ela vive a mãe do Felix. E ela é uma anfitriã meio fofa e meio ácida. Tanto que ela dá umas patadas bem ácidas no Felix de uma maneira muito boa. Até mesmo na filha dela. E ao lado dela, a gente tem a Carrie Mulligan, vivendo a amiga intrometida. E essas duas roubam demais a cena quando aparece. Principalmente a Rosamund, que, gente, eu amo essa mulher. Ela sempre arrasa. Entretanto, quem realmente carrega o filme nas costas é o Barry Kjoghan e também o Jacobi Allard. Os dois entregam ótimas camadas pros seus personagens. E o Barry tem uma cara apática pro Oliver, que funciona bem. E faz com que o mistério do filme sempre se intensifique. E já o Jacobi tem uma expressão mais amigável e sexy. E também meio desconcertada. O que faz a gente, aos poucos, tentar simpatizar com ele. Mas a gente nem sempre consegue. E outro ponto mega positivo desse filme é a trilha sonora. Gente, que trilha sonora gostosa dos anos 2000. Um amê que esse filme foi ambientado nos anos 2000. É, uma música melhor que a outra. E, assim, a fotografia, a estética de todos os ambientes, impecável. O design de produção aqui arrasou. Isso dá liga pro filme visualmente, sabe? Transforma ele naquela obra de arte visual. Que provavelmente vai virar um monte de post lá no Twitter. É isso. O povo vai amar o que vai vir aqui. E, de um modo geral, esse filme traz uma balança necessária. Que torna tudo muito delicioso, muito nivelado. Às vezes você tá dando risadas. Às vezes você tá de boca aberta impressionado. Às vezes você tá chocado com algumas situações. Às vezes você tá enojado. São muitas emoções num único filme. Toda a atmosfera dessa história é gostosa, sabe? Então vale muito a pena você conferir na Amazon Prime Video. Eu, pelo menos, adorei. Quero saber se vocês pretendem assistir. E se já assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma casinha nos comentários pra eu saber o que você viu. Vai representar o South Burn, então. Coloca lá. Deixa o like se você não me deixou. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E comenta lá embaixo, né? Se você vai assistir, que eu quero saber. E a partir de agora, vamos falar sobre o filme com spoilers. Então vamos lá. South Burn é um thriller psicológico dramático. Que também tem pitada de comédia. Tem humor ácido. E, claro, também tem uma grande sátira. A classe social. Como os ricos lidam com situações. Como os pobres, às vezes, podem ser vorazes. É um filme que aborda muitas coisas num único lugar. E a história aqui é ambientada no outono de 2006. Quando o Oliver conhece o popular e privilegiado Felix. E os dois iniciam uma amizade improvável. E depois que o pai do Oliver é morto. Pelo menos é o que ele diz. O Felix o convida pra passar o verão na propriedade da família dele. Lá em South Burn. E o Oliver não perde tempo pra se adaptar ali. E ele vai a fundo pra, meio que, convencer a família do Felix. De que ele merece estar naquele local. Então ele começa a ler algumas coisas. Ele começa a fuxicar a casa. Começa a descobrir coisas. Ele flerta com a mãe do Felix. A Elspeth. Ele seduz a irmã do Felix. A Venetia. E até toma ali sangue menstrual dela. Numa cena nojenta. Que me deu uma digestão. Me deu agonia. Me deu uma cícube. Olha. Pra mim, foi a cena mais nojenta do filme. O que vocês acham? Qual a cena mais nojenta? Arranquem a cena mais nojenta. Lá nos comentários que eu quero saber. O meu top 3 é. Sangue menstrual. Gozo do ralo. E fuder a terra. Fuder a terra é esquisitíssimo. Mas tem duas coisas piores em cima. Meu Deus. Imagina enfiar o Pinto na terra. Não é legal. O Oliver também desacredita o primo parasita ali. Do Felix. O Farley. Já que ele tava todo momento tentando ferrar ele. E assim. O Oliver nunca perde a chance. É. De uma broderagem, né? Então ele bate até uma pro Farley. E eu achei isso bem esquisito. Mas ao mesmo tempo não tão esquisito. Quanto as outras esquisitices que ele fez. Isso foi super normal. Foi uma coisa. Quem nunca, né? Dia a dia. E assim. Nesse ponto do vídeo. Eu preciso muito elogiar o Barry. Ele entregou uma performance intensa e perturbadora. Porque a todo momento eu ficava pensando. Por que ele tá fazendo isso? Onde ele quer chegar com tudo isso? E é isso que então. Quando a gente chega próximo ao final. O Felix finalmente acaba descobrindo que o Oliver tava mentindo sobre a sua origem pobre. Sobre a mãe dele ser drogada. Sobre a morte do pai dele. Ele na verdade vem de uma família confortável. Amorosa. E os pais dele tão vivos e são fofos. E isso só confirma que o Oliver é um cara com probleminha na cabeça. E pode ser até um sociopata. Pra mim ele é um sociopata. Mas isso não fica totalmente claro no filme. E o Felix depois da descoberta fica puto e fala. Meu filho, Oliver, querido. Você pode pegar sua tralha de Southbourne e ir embora. Obviamente depois da sua festa que a mãe organizou. Então ele tinha que ter a festa. Mas ele falou. Zarpa de Southbourne. Mais uma tragédia acontece nessa tal festa. E na manhã seguinte o corpo do Felix é encontrado no labirinto da mansão. Então acaba que toda a família ali começa a desmoronar aos poucos. Primeiro o Oliver faz o Farley levar metade da culpa pela morte do Felix. Deixando claro que ele oferecia drogas pro Felix. E o pai do Felix manda ali o Farley ir embora de Southbourne. Acaba que a Vanettia comete suicídio na banheira. E nunca fica claro se foi o Oliver que matou ela com as próprias mãos. Mas fica claro que o poder de persuasão dele era tão grande. Que ele poderia ter convencido ela a se matar. Já que ela acabou de perder o irmão e ela tava muito abalada. Então pra mim foi ele. Ou pode ter sido ele que curta os braços dela. No final das contas foi ele. Já a Elspeth fica angustiada e implora pro Oliver ficar em Southbourne. Provavelmente né pra lembrar do Felix. E ele obedece né. Ele fala que vai ficar ali. Até que o pai do Felix acaba notando que o Oliver é mais ou menos um alpinista social. E manda ele usar parte de Southbourne. Até oferece um cheque gordo pra ele ir embora. E depois disso a gente tem um salto temporal pra 2020. Na época de pandemia. E a Elspeth estranhamente reencontra o Oliver num café em Londres. Os dois ali acabam conversando. Eles tão mais velhos. Ela convida ele pra ir pra Southbourne novamente. E aquela sente sozinha depois da morte do marido. Que foi basicamente de causas naturais aparentemente. E esse final parecia que seria algo muito fofinho. Tipo, nossa. Realmente as coisas estranhas aconteceram aí durante o filme. E foi triste. Foi desolador. Mas acontece né. Porém o Oliver começa a fazer uma narração do nada. E a gente vê a Elspeth acamada do nada. E ele começa a confessar pra ela todo o plano que ele armou no passado. Onde o encontro que ele teve com o Felix lá em Oxford. Foi planejado. Ele incriminou o Farley por roubo. Ele também colocou cocaína na bebida do Felix. Que levou o Felix à morte. Ele foi responsável provavelmente pelo suicídio da Venetia. E ele também armou até encontrar a Elspeth em Londres. Lá na cafeteria. E eu fiquei extremamente chocado por toda essa cena. Eu fiquei. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Eu não sabia pra onde olhar. O filme foi de 8 a 80. Muito rápido nesse final. E eu curti bastante isso. Mesmo que não seja totalmente coerente com o resto do filme. Eu ainda acho que tem uns furinhos de roteiro aí. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Ainda assim eu curti bastante o que eu vi. Eu achei mega divertido a reviravolta. E parece que a gente teve uma reviravolta em torno de outra reviravolta né. Porque na minha cabeça ficou claro. Que o estado de saúde da Elspeth foi gravado pelo próprio Oliver. Ela não tava tão doente quando ela reencontrou ele né. Mas obviamente ele deixou ela viver. Até que ela entregasse pra ele toda a propriedade em testamento. E eu não sei vocês. Mas toda essa reviravolta me parecia algo vindo de uma novela das 9. E eu senti que foi o final perfeito pra esse grande novelão chamado Southburn. Tanto que o filme acaba com uma musiquinha animada e dançante. E o Oliver ali dançando pelado pela nova propriedade dele. Mas é claro que antes dessa dança. Ele manda a Elspeth de arrastar pra cima. Tira ali toda a respiração dela. E deixa ela morrer ali na frente dele. E claro o filme acaba com ele homenageando cada morte que ocorreu ali em Southburn. Com as pedrinhas né. E isso foi esquisito. E em uma entrevista pra Entertainment Weekly. A Emerald Fennell até confessou que queria ter deixado o final bem mais ambíguo do que aconteceu aqui. Na verdade ela disse que ela até explicou demais. Ela colocou cena demais. Eles gravaram todas as cenas de explicação aqui do filme. Mas ela preferiu não colocar todas. E explicar o máximo que ela conseguiria. E deixar algumas coisas pra gerarem debates. E ela também disse em outra entrevista. Que na visão dela o próprio Oliver nunca planejou inicialmente matar toda a família. Isso realmente aconteceu acidentalmente e virou uma bola de neve. O plano dele inicialmente era só se aproximar do Felix e ganhar um amigo. Ele queria a amizade do Felix. Porém a diferença de classes sociais né. Era algo que batia muito na cabeça do Oliver. E quanto mais ele experimentava alta classe né. Viver ali em Southburn alguns dias. Mais ele queria ter aquela vida. Mais ele queria ser o Felix. Porque aquilo tornava ele especial. Então ele começou a ficar obsessivo pela vida do Felix. Pelaquele ambiente. Pelaquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo ele gostava do Felix. Ele gostava amorosamente do Felix. E isso até é notável quando ele fode a terra depois que o Felix morre. Ele chora de verdade demonstrando que ele sentia algo. Ele era apaixonado mesmo ele falando que não era. Quanto mais ele negava mais claro ficava. Então ele acabou ficando numa balança entre gostar de um cara que não gostava dele. E querer a vida desse cara. E ele preferiu querer a vida desse cara. Tanto que se você notar no final a morte do Felix foi algo muito acidental. Não era pra ele ter morrido. Era pra talvez ele apagar. E o Barry até disse numa entrevista que o próprio Oliver nunca quis Southburn. Mas ele se tornou viciado em querer ser especial. E ele queria mais e mais disso. A sensação de poder de ser especial ali. De controlar todas aquelas pessoas ricas. Era algo que ele gostava. E no final a sede de grandeza dele consumiu ele até ele fazer tudo que ele fez. E pra mim Southburn é uma nova versão de um talentoso Ripley. Que é um filme que eu assisti esse ano e eu gostei muito. E se você não assistiu eu recomendo muito que você assista. Tá disponível na Netflix. Vale muito o seu play. E se você viu até esse ponto do vídeo. Coloca uma berinjela nos comentários. Pra representar a berinjela do Barry. Que a gente viu no final. Mas é isso gente que eu tinha pra falar pra vocês. Se gostaram do vídeo deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. E me conta lá embaixo o que você achou do final. O que você achou do filme. Gostou, não gostou. Ficou alguma coisa em aberto que você gostaria de explicação e eu não expliquei. Coloca lá que eu quero muito saber. Gente eu fico por aqui. Um beijo e tchau.